O ministro da Saúde promete se aprova o orçamento de compra de equipamento cardíaco e tinané. Dada a unir e a habilitação do centro cardíaco e alahane rotuona, no propósito do orçamento de compra de equipamento de funcionamento do centro referê, submete-se o ministro da Saúde e o Fulanzaneiro tinané, mas Beto agora se dá o que é resposta. A fã em jornalista confirma o assunto, o ministro da Saúde, Elia dos Reis Amaral, até tem o Ministro da Saúde, se atuí procedimento legal de B.I.R. do orçamento de compra de equipamento de montante de bota. O momento será estabelecido o centro cardíaco e tinané, documento desse ministro? Sim, lógico. O processo é o mesmo, e tem que atuí mais de um milhão, precisa atuí procedimento legal e até tem que ser atuí. O que é o orçamento de 2024? E significa que o processo tem que ser 2024 remata. Depois, então, se é instalação, se é vai ir a instalação de equipamento, depois vai ir a prevenção, vai ir a operação, então, então, se é enfaseadamente sair de uma católica. Além de necona para recurso humano, o centro cardíaco, o ministro da Saúde, até tem o governo Arucaona Médico, Timuruan Ronuluresi, embala o estudo e arraileur. Neste momento, é 25, mais do que 20 e tal, a mesma escola é a Cuba, e o Barra, quando a TNK tem médicos, então, depois, está, agora, a TNK está em 2024, está, logo, no Fatim Vagaba, especialista balo, e nós, então, estamos a contrata, então, com especialistas sursera e livre, então, tem apoio, tem a maluquita, então, tem a capacidade. Os dados desde Timor-Leste assinam acordo hospital e a nação Tolo Hanessan, Singapura, Malásia, no Indonésia e atinam Rihunrua Siato agora. Governo Timor-Leste arruca uma paciente Rihun Tolo Resim Barailiur, orçamento toconenulo. Se paciente se Ranebe transfere Barailiur, a maioria sofre morosfuan no cancro. Santina de Jesus, Tito Silva, Jemen.